Oi cara do canal Gabriel Play Bom galera tudo que não falta de vídeo porque vocês não tão deixando like se não deixa o like não tem vídeo ó ó vamos chegar lagando toda por que tá lagando tá tá lagando olha galera Caraca Talvez as coisas aqui Estão bem intensas Mesmo Comecei morrendo Eu sou muito Bosta Porque eu começo morrendo E eu sou muito Muito bosta Ai 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 de pertinho Objetivo chegar no meio Em primeiro Caraca Coisa grande Que coisa grande Ah Cadê Oh Dan Ah morre Demônio Mano como é que eu traço A minha torre Minha torre Filho da man Mano Olha lá em cima No alto Trim Setenta e cinco mil Tô até imaginando Tanto De trabalho Que o cara teve Velho Pra conseguir tudo Aquilo Mano Se eu tenho ideia De quanto De trabalho Ele pra conseguir Dez mil Imagina Setenta e cinco É setenta e cinco Setenta e seis mil Mano Muito tempo Que o cara Tá jogando Do celular Ele vai descarregar Ai ai Eu tô gravando Esse vídeo A noite Não sei porquê Eu vou tá trazendo Mais vídeo Aqui pro canal Tá Trazer mais vídeo Aqui pro canal Ah 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 Mais vídeo Aqui pro canal Eu vou trazer Mais vídeo Aqui pro canal Ah 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 Morreu 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 Mano Eu tenho que fazer Merda Quando morra Alguma eu tenho que fazer Merda Tô tendo Um anúncio Ai Do primeiro Até o Cinco Inscrito Aqui no canal Primeiro que chegar Aqui Coiteta Paraíba Rua Sete Você Sempre Bela Ganhar É um Lato Do Coisa Ganhar Um celular E ganhar A oportunidade De me Conhecer E conhecer As pessoas Que passam Aqui no canal Então vai se inscrevendo No canal Porque É do primeiro Não É do primeiro Até o Cem mil Inscritos Cem mil Inscritos Do primeiro Até o Sei lá De cem mil Inscritos Vem aqui Primeiro Para Ganhar O celular E se Desinscrever Não vai Valer Não vai Valer Não vai Valer Não vai Valer Vem 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 Nu I Vem I Vem Pelo E pelo bicho eu não acabei de me fudendo, uau! Mãe, não vai parar, eu tô com mil. 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 Mãe, não tá mais travado. Mãe, não vai parar. Mãe, não vai parar, eu tô com mil. 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 Mãe, não vai parar. Mãe, não vai parar, eu tô com mil.